O WordCamp este ano contou com a ajuda de todos os voluntários, a equipe. Foi muito bom poder ver todo mundo interagindo, todo mundo vindo aqui só pelo amor ao Wordpress. E todo mundo ajudou, todo mundo se dedicou e fez um evento muito bom. Tenho certeza que todo mundo que veio viu a vontade que todo mundo teve para realizar esse evento da forma que a gente entregou hoje. Então, agradeço muito aos voluntários que fizeram isso com muita dedicação.